e começa agora pela rádio Catedral FM Retiro Quaresmal com o padre Sérgio Luiz Olá, que a bênção de Deus seja sobre você dando luz ao seu coração acalmando a sua mente, serenizando dê esse tempo pra você mesmo eu sei que hoje com essa agitação que a gente vive no nosso cotidiano é muito comum a pessoa ouvir uma meditação você está fazendo isso, está fazendo aquilo está arrumando a sua casa está se preparando pra sair mas, sabe, o ideal é você reservar um tempo pode nem ser, minha gente esse tempo que eu estou conversando com você já seria bom que você ficasse com você mesmo pra sintonizar-se não é sintonizar-se com o que eu estou falando com você é sintonizar-se com o seu interior é sintonizar-se com aquilo que precisa ser aprofundado em você é isso que importa eu aqui sou apenas o facilitador eu quero ser esse facilitador o mestre interior que vai guiar você é o Espírito Santo então, que você acolha e que seja esse um momento de graça é o que eu peço que o Espírito Santo realize na sua vida o nosso retiro quaresmal ele versa sobre a oração o ano da oração e o desafio é aquilo que está lá na carta aos Tessalonicenses o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses ele diz assim orai sem cessar quando você ouve isso orai sem cessar o que que vem à sua mente? quando você ouve, quando você lê Paulo dizendo orai sem cessar o que que te vem? talvez para os místicos essa exortação do apóstolo lhes caia como um imperativo quase que natural pois eles vivem mergulhados no mistério ainda que por tanto orarem sinto que pouco oram ou nem sejam dignos de estar na presença de Deus é incrível isso como você vê esses místicos que a igreja tem olha, são homens e mulheres que vivem mergulhados na oração e por vezes eles dizem que pouco oram mas para nós gente, para mim muitas vezes orar é um desafio diário é uma luta quando não, um fastio a pessoa não consegue ela fica cansada ela fica enfastiada isso diante dos tantos apelos externos e das tantas distrações que por vezes povoam a nossa mente somos tomados por essas distrações como pois acolher a exortação bíblica de Paulo orai sem cessar seria inalcançável é algo só aplicável a um número limitadíssimo de iluminados ah, isso não é para mim eu não sou santo poderia alguém justificar-se ah, isso não é para mim não todavia existe um trecho da própria palavra de Deus que diz assim está lá em Deuteronômio capítulo 30 versículos de 11 a 14 Deuteronômio 30 de 11 a 14 esse mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês nem está fora do seu alcance não está guardado no céu tão longe que vocês tenham de perguntar quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo para que possamos ouvir e obedecer não está guardado além do mar tão distante que vocês tenham de perguntar quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós para que nós possamos ouvir e obedecer não a mensagem está bem perto está nos seus lábios está em seu coração para que possam obedecer para que possam obedecer isso é a palavra de Deus que diz então há um alcance e é isso que de alguma forma eu estou propondo a você vivenciar durante esse tempo meditando sobre a oração e nesse terceiro dia lembrando que hoje é sexta-feira e sexta-feira também a gente dedica a um tempo de jejum de abstinência de carne isso te ajuda não é obrigatório só na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira da paixão mas seria importante você dedicar um tempo de alguma abstinência ou jejum faria bem a você durante esse tempo da quaresma ontem eu meditava com você sobre o tema oração e sentar-se hoje é oração e centrar-se não foi sem motivo que eu coloquei esses dois temas próximos sentar-se e centrar-se porque eles se complementam e qual é a inspiração bíblica que eu trago aqui pra você é no livro dos cânticos de Salomão livro dos cânticos capítulo quinto versículo primeiro livro dos cânticos de Salomão capítulo quinto versículo primeiro entro no meu jardim colho a minha mirra e o meu bálsamo como o meu favo com o meu mel e bebo o meu vinho com o meu leite olha aquilo que o escritor sagrado diz nesse pronome possessivo o meu veja entro no meu jardim colho a minha mirra e o meu bálsamo como o meu favo com o meu mel e bebo o meu vinho com o meu leite veja essa bela imagem do jardim que é apresentada nesse poema cheio de intimidade e sensualidade no livro do cântico dos cânticos é um poema que tem características de sensualidade como aliás até mesmo o papa francisco falava desse aspecto da da sexualidade também como lugar da manifestação de deus como quando ela é vivida no amor e ele cita inclusive o livro do cântico dos cânticos já nos primeiros séculos os chamados padres da igreja ou seja os primeiros escritores teólogos da igreja eles têm visto nesse poema sagrado do livro sagrado dos cânticos do cântico dos cânticos uma referência ao relacionamento da alma que é a amada com o seu senhor o amado e o jardim ele pode bem figurar o nosso mais íntimo um caminho em direção ao centro onde se deve entrar então quando o escritor sagrado ele fala que eu entro no meu jardim a direção do centro tome a direção do centro de você mesmo ali existe um centro e esse centro do nosso ser na palavra é um jardim o seu interior então ele se assemelha a esse jardim pujante ou seja ele é cheio de árvores frutíferas e odoríferas assim como ele traz esses nutrientes mais preciosos para a sua vida representados nesse texto pelo mel pelo vinho e pelo leite nós temos Deus plantou mais do que fora Deus plantou dentro de nós esse jardim belo com recursos e com toda essa extensão aí no nosso interior a agitação do dia a dia nos leva a ficar voltados apenas para o exterior nós somos povoados por barulhos que nos roubam de nós mesmos e orar orar é tomar a direção ao centro então pare sente-se silencie e crie essa imagem de um jardim interno faça isso mesmo é bem mais eu diria muito mais do que uma bela imagem é o que está no seu cerne bem além dos possíveis desertos que parecem tomar toda a extensão do seu interior você pode se sentir no deserto mas há um jardim ali pense nisso e vamos deixar que agora a gente se inspire em santo afonso meditando com santo afonso diz o mestre da vida espiritual santo afonso maria de ligório fundador dos missionários redentoristas no seu livro a oração que eu estou trazendo e vou trazer durante esses 40 dias conheça o livro vale a pena santo afonso escreve assim a esperança cristã da parte de Deus é certa visto que ele pode e quer salvar-nos e prometeu a salvação a quem observar a sua lei prometeu igualmente aos que pedirem as graças necessárias para esse fim belíssima palavra de santo afonso que nos ensina se você quer ser salvo peça Deus prometeu a quem orar diz santo afonso ele vai nos lembrar você quer ser salvo você quer ir para o céu peça porque Deus quer atender o seu pedido vamos falar com Deus ah meu Deus leva-me ao centro Espírito Santo leva-me ao centro leva-me ao lugar de paz de conforto e vigor que plantaste em meu interior leva-me ao centro ao lugar de paz de conforto e vigor que plantaste em meu interior eu tendo a ficar fora de mim eu tendo a viver apenas para fora olhar para fora e quando eu fico muito voltado para fora o que eu percebo é só deserto ajuda-me Espírito Santo coloca-me em direção ao meu centro onde todos os recursos da graça estão disponíveis para eu crescer e seguir em frente muito obrigado Espírito Santo por essa graça amém e bendito seja o nome do nosso Deus amém meu irmão minha irmã graças a Deus você sabe que quando eu rezo eu eu sou levado a respirar a respirar mais profundamente porque a oração é um hálito que penetra o nosso ser mantenha o seu espírito elevado mantenha a sua graça o seu coração com ele porque é isso que vai te fortalecer é isso que vai te possibilitar seguir pela vida tá bom muita paz e não se esqueça amanhã nós temos um novo encontro e que esse encontro seja portador de luz fale para outros amigos e outras amigas pela nossa rádio catedral sempre às cinco e meia da manhã e às dez e meia da noite fica na paz e eu sou padre sérgio falando direto ao seu coração que deus te abençoe rica e abundantemente você acabou de ouvir pela rádio catedral fm retiro quaresmal com padre sérgio luiz que deus te abençoe